Olá, queridos irmãos, que vocês possam ter um domingo abençoado. O vídeo de hoje é a receita do leproso para ser abençoado. A receita do leproso. Você sabe que na época de Jesus havia muitas pessoas com enfermidades gravíssimas. E uma delas, incurável, era a lepra. Aquela que ia deteriorando a pele, necrosando, até que membros apodrecessem e caíssem. E esse homem conseguiu a cura ao encontrar com Jesus. E o exemplo dele vai nos mostrar princípios para irmos a Deus de forma correta e sermos abençoados. Verso 40, Marcos 1,40 diz Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiserem, pode purificá-lo. Primeiro passo, o texto diz que aproximou-se dele um leproso. Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que nos aproximar. Nós temos que estar diante dele, próximo dele. Com certeza, esse leproso devia ter ouvido falar de Jesus e ter avistado-lhe de longe. Multidões cercando-lhe. Mas ele pensou, na distância que eu estou dele, está muito longe. Ele não está me vendo aqui, eu preciso chamar atenção. Eu preciso chegar próximo a ele. Então, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. Ele vai até o encontro dele. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, você deve ir até ele. Você deve ir ao encontro dele. Você deve se aproximar dele. Muitas pessoas têm relacionamentos distantes com o Senhor. Não o buscam. Não vão até o encontro dele. Não estão próximos a ele. Ou melhor, não vão até a sua presença. Ele não se afoi, como o texto diz, que ele se pôs aproximando-se, rogou-lhe. Não bastava só ir diante dele. Ele poderia ir e ficar quieto olhando para o rosto de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se aproximou e rogou a Jesus. Ele abriu a boca. Ele apresentou o caso dele a Jesus. A necessidade dele a Jesus. Ele clamou ao Senhor. Ele especificou o que estava sentindo, o que precisava. Da mesma forma, vai até Jesus e rogue a Jesus. Apresente a sua causa a Jesus. Clame a Jesus. Invoque o seu pedido diante de Jesus. E apresenta a sua causa. Isaías tem um texto que diz assim, apresenta as suas razões para que eu possa justificá-lo. Apresente suas causas para que eu as julgue. Para que eu socorra você. Quando você estiver diante de Deus, não fique inibido de apresentar as suas necessidades e apresentar o seu coração e abrir todo o seu ser diante de Deus. O que mais? O texto diz que aproximou-se o leproso, rogou e se colocou de joelhos. O leproso não foi diante do Senhor exigindo. Não foi diante do Senhor com uma postura altiva, soberba, soberba. Não. Ele se ajoelhou, se prostrou. Isso é um sinal de humilhação. Ele foi diante de Cristo e se humilhou. Reconhecendo a sua incapacidade, sua pequenez, sua pecaminosidade e sua urgente necessidade de ajuda. E o ato de joelhar não só é um ato que mostra a sua pequenez, a sua falta de valor. Mas se ajoelhar também mostra a grandeza daquele a quem nós estamos prostrando. Então ele se humilhou reconhecendo a sua incapacidade, mas também reconhecendo a grandeza daquele que estava diante dele. Faça isso diante do Senhor. Se humilha. Mostra que você é pequeno, fraco, carente da misericórdia divina. E mostre também que ele é grande. É uma maneira também de adoração, de reconhecer a majestade do Senhor. Quarto. Aproximou-se, rogou-se, ajoelhou, dizendo, se queres, pode me curar. O que é isso? Olha só, ele não disse, se podes, se podes, então eu serei curado. Ele disse, se queres, eu serei curado. Ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma quanto ao poder de Deus, a sabedoria divina. A questão era a vontade divina, se o Senhor quer ou não. Então, se o Senhor pode ou não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho certeza que o Senhor pode qualquer coisa. Então, ele disse, se podes, se queres, podes me limpar. Quarta atitude que ele vai diante de Deus, com fé. Ele não foi diante de Deus duvidando. Ele não foi achando que o seu problema era grande demais para Jesus. Ele não foi diante de Deus, dizendo, quem sabe, talvez, de maneira nenhuma. Ele foi, com a sua lepra, que era um caso gravíssimo, incurável, com a plena convicção que Deus tinha poder, sabedoria, graça, condições suficientes para resolver o seu mal e curá-lo da sua doença. Ele não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha convicção. Ele tinha fé. É o quarto passo. Vá diante de Deus. Se aproxime dele. Rogue a ele. Se humilhe diante dele. Peça a ele, mas peça com fé. Peça. Vá diante de Deus, tendo a certeza que ele é Deus. Que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo faz. Não duvide. O seu problema, a sua situação, ela é insignificante diante do poder e da graça de Deus. E o que acontece? Agora Jesus revela a sua vontade. Jesus, profundamente comodrecido, estendeu, estendeu a mão, tocou-lo e disse, quero. Quero. Aqui ele revela a vontade dele. Se o senhor quiser, eu posso ser curado. Será que Deus quer nos abençoar? Quer nos livrar? Quer fazer o bem? Será que Deus, a vontade de Deus é favorável para nós? O texto responde, quando Jesus diz, quero. Eu quero. Eu quero fazer o bem ao meu povo. Eu quero atender o pedido do meu povo. Eu quero abençoar meu povo. Dentro do tempo, dos decretos, da vontade divina, se estiver de acordo com isso, Deus fará. E o texto diz, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Esse homem foi com a atitude correta diante de Deus e saiu de lá curado do seu mal, abençoado por Deus. Eu não vou dizer que Deus vai fazer tudo o que você deseja, operar tudo quanto é milagres e sinais, mas uma coisa eu sei, se você for diante de Deus da maneira correta, você sairá abençoado por ele de qualquer maneira. Deus te abençoe. eu gostei eu gostei. eu vou